Centro da cidade de Sobral, nesse certo momento, um acidente na rua Antônio Mário Correia Carneiro, né? Na rua Antônio Mário Carneiro, juntamente com a Frederico Gomes. O pessoal do Ronda aqui é que está ainda orientando aqui o trânsito, né? O pessoal do Ronda está orientando o trânsito, porque do quinto BPM Caboeldo, né? De Fortaleza, o rapaz já passando por aqui e está auxiliando aqui o trânsito. Olha, a falta de algum agente de trânsito provavelmente ainda vai chegar aqui no local. E esse carro aqui foi que se envolveu num acidente aí juntamente com a moto. A moto se encontra por baixo dos veículos. A gente mostra aí no detalhe da imagem. Isso mostra aí pra você aí a situação em que ficou a moto da jovem. Ela vinha sentido em grande São Francisco ao mercado central aqui, né? É a situação da moto. A jovem está sendo imobilizada agora e vai ficar aqui na mata. Nós vamos acompanhar aqui no detalhe da imagem a condução da jovem pra dentro da ambulância. A jovem acabou de sair. Ela vai ser imobilizada agora e vai pra dentro. Vai se colocar dentro dessa ambulância aqui e já tem todo o aparato médico. Ela será avaliada aqui dentro e na sequência será conduzida a um hospital mais próximo. Aí o condutor, aqui um técnico de enfermagem, dois técnicos de enfermagem, já conversa com a jovem, pergunta se ela está bem, se ela quebrou alguma perna, se ela está sentindo alguma dor. E daí será encaminhada para o hospital. O pessoal já pega aqui essa maca para ser colocada dentro da maca. O pessoal conversa, né? Aqui é dela? Aqui é dela? Não sei, acho que é isso para mim. Sim, sim. Ah, sim. Tem uma tração aqui, tá? Aqui dói? Muito mais. Tranquilo, siga aí. E aqui? Tá, olha só mais chato. Tranquilo, vou pegar aqui, viu? Calma, calma. A caçãozinha, viu? A caçãozinha, viu? O policial manda aqui o que a gente faixa aqui, para a gente facilitar aqui o trabalho pessoal. Policial Silva, né? Conhece o trabalho da imprensa. Deixa eu mostrar aí a realidade dos fatos. acidentes no trânsito, no centro da cidade de Sobral. A jovem está sendo colocada agora nessa maca. Um monte de seus curiosos no local, como sempre, né, pessoal? E aí E aí E aí E aí E aí A mulher será conduzida ao hospital mais próximo.